A porquinha chegou Não, você não consegue levantar Olha só que exagero, ó Querendo levantar e não consegue, ó Ih, rapaz, olha aí Operou A porquinha tá bem, tirou um tumor de 11 centímetros Tá começando a acordar agora, ó Calma, calma Sinta, Bernardo Ela não consegue levantar ainda Tá acordando ainda Não, a porquinha fica Levantou Calma, porquinha Deita que você ainda não consegue Tá bem, gente Graças a Deus A porquinha tá aqui, ó Quem diria A porquinha voltou 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 Obrigado.